A gente começa a edição desta quinta-feira mostrando que o cigarro está em primeiro lugar na lista de produtos contrabandeados no Brasil. 70% das mercadorias que chegam ao país de forma ilegal são cigarros. Com uma câmera escondida, flagramos uma conduta comum em todo o país, a venda de cigarros contrabandeados. A marca vendida no estabelecimento comercial veio do Paraguai. Enquanto ela custa 3 reais, o cigarro vendido legalmente no Brasil custa mais de 7 reais. E por isso chama a atenção dos consumidores que preferem economizar. Segundo pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, Este é o principal produto contrabandeado no país e representa 70% das mercadorias que entram de forma ilegal. A fiscalização pelo policiamento rodoviário, além dos patrulheiros que estão na rodovia, nós temos aí um policiamento específico que é o Tático Ostensivo Rodoviário, que ele atua principalmente nessa parte criminal. Então dessa forma, trabalhando especificamente nesse tipo de crime, vamos dizer, eles conseguem capturar com grande quantidade essas cargas. A ação da polícia parece não ser suficiente para combater esse tipo de crime. Ainda de acordo com o levantamento, são apreendidas apenas de 5 a 10% das mercadorias de contrabando que entram no país. A criatividade dos bandidos para camuflar a carga é grande. Eles tentam camuflar de várias formas. Pode ser através de nota, falando que estão levando grãos, soja, milho, na própria nota, mas quando você vai verificar em loco, ou seja, vai tirar a lona, você verifica que é cigarro. E também eles tentam camuflar de alguma forma, colocar a carga mais profunda. E da última apreensão que nós tivemos, houve a tentativa de camuflar com colchões. Segundo informações da Receita Federal de Aracatuba, na região que abrange 84 municípios, foram contabilizadas 15 milhões de apreensões de cigarros no primeiro semestre deste ano, contra 8 milhões em todo o ano passado. E a fiscalização não basta para coibir esse tipo de crime. Você tem, por volta disso, o pessoal consumindo. E essa é a nossa preocupação. Estão consumindo produtos que muitas vezes não preenchem os requisitos de comercialização normal no país.